Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web! Anitta é flagrada beijando o novo namorado. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Não há mais como esconder. Anitta e Tiago Magalhães estão tendo o mesmo romance. Durante a exibição do programa Fofocalizando do SBT, Mel Dias divulgou em primeira mão a foto em que a cantora aparece beijando o empresário carioca na terça-feira, 4 de julho. A fotografia ainda foi publicada na conta do jornalista no Instagram, que inclusive revelou que Anitta e Tiago se conheceram nos bastidores do programa Música Boa, que ela apresenta no Multishow. E ambos estão tendo um romance desde meados do início de junho. Com 25 anos, Tiago trabalha juntamente com o cantor Rodrigo Lampreia e é um dos sócios do baile do Lampreia, com a promoter Carol Sampaio. No último fim de semana, por exemplo, a fanqueira apareceu acompanhada dele durante um evento realizado no Rio de Janeiro e chegou a ser chamada de arrogante e metida por um locutor após ela ter destratado o profissional. E aí, gostou da informação? Dê um like agora! Assine o nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube! Ative as notificações para receber tudo em primeira mão! Internauta informado é internauta plugado! Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você, internauta! Pra você, internauta!